Oi gente, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal. Sempre recebo mensagens assim, Milena, não me dei com nenhuma máscara da Kerastase. Teve uma moça que botou assim, ah, nossa, você ainda fala de Kerastase, todas as máscaras da Kerastase, nenhuma, prestaram no meu cabelo, deixaram meu cabelo assim, deixaram meu cabelo poroso, não sei o que. Então, gente, vamos lá, né? Vamos lá pra questão. Eu não tô defendendo marca, eu não tô defendendo ninguém. Eu só vou colocar aqui o meu ponto de vista de acordo com o consumidor que eu sou, né? Antes de criar o canal, eu comprava todos os produtos, eu pagava por todos os meus produtos, né? A criação do canal, o crescimento do canal, graças a vocês, eu fui adquirindo parcerias, né? Parcerias nacionais, parceria com loja nacional que vende produto portado, como é a Ela Usa, né? Que realmente me manda vários produtos pra eu testar e realmente falar a verdade. A Ela Usa nunca chegou pra mim pra dizer, ah, Milena, eu vou te dar esse produto aqui, mas tu vai falar bem. Nunca chegou pra falar. Então, assim, antes da Ela Usa, antes de chegar na minha vida, eu realmente pagava por todas as minhas máscaras da Kerastase. Acho que da Kerastase mesmo que eu recebi da Ela Usa foi essa aqui, a laranjinha, minha com muito orgulho, maravilhosa. Algumas miniaturas, né? Que também eu já recebi, como aquela da hidratação nova, daquela outra linha lá pra cabelos coloridos. Minha Curl Manifest foi o que paguei, enfim, gente. Tudo foi o que paguei. Então, assim, eu vou passar pra vocês aqui minha visão, né? Como consumidora. Não só em relação à Kerastase, mas em relação a várias marcas, né? Porque você sabe, assim, que meu arsenal é muito grande. Antes de criar o canal, eu já tinha um arsenal. Hoje eu trouxe aqui, inclusive, meu cabelo, ó. Ele não tá um cabelo finalizado, não tá um cabelo assim, sabe? Com levinho, nada disso. Então, assim, hoje eu fiz uso aqui de um produto que é da marca O Boticário, que é da linha Pro, profissional. Ou seja, pelo valor que é cobrado, deveria me dar um arsenal assim, simplesmente, muito mais espetacular. Mas, enfim, mas deixa a desejar em algumas coisas. Então, sempre vai ter essa questão de deixar a desejar em algumas coisas. Vamos lá passar pro primeiro ponto, primeiríssimo ponto. Ah, Milena, as máscaras da Kerastase todas me deram efeito de alta porosidade, deixaram meu cabelo poroso. Gente, as máscaras não vão deixar o cabelo poroso. Então, por mais que a máscara seja barata e tal, ela não vai deixar o teu cabelo poroso. O que tem a possibilidade de deixar o cabelo poroso são xampus, tá certo? Os xampus, realmente, assim, ah, Milena, mas eu tenho cabelo oleoso, eu tenho que usar um xampu um pouco mais limpante. Tenho que levantar um pouquinho mais minhas cutículas pra lavar. Concordo. Sempre tô usando aqui xampus anti-resíduos, mas anti-resíduos bons, né? É que ali eles lavam bem, mas a máscara, na sequência, consegue, realmente, devolver ali a cutícula, né? Pro seu estado mais normal possível, né? Então, assim, as máscaras não deixam o cabelo poroso. O que acontece é as máscaras não trazerem, de repente, um pH adequado, ou até mesmo um poder condicionante, ou um poder de nutrição suficiente pra baixar tua cutícula, né? Nutrição de óleos. Então, isso acontece muito, né? Por exemplo, recebo muitos relatos aí daquela vela nutriente. A vela nutriente, ela não tem óleo na composição, ela vem ali com o ácido graxo, né? Que, no caso, é o ômega 9, representado ali pelo ácido oleico. Então, assim, não é uma máscara de nutrição pesada. Então, existem vários níveis de nutrição, como já trouxe aqui pra vocês, num vídeo bem recheadão, né? Bem cheio de informações e cheio de produtos. Então, vamos pegar o exemplo dessa pessoa que falou que toda a máscara da Kerastase deixa o cabelo dela poroso? Será que ela só tá investindo na máscara da Kerastase e tá usando, de repente, um shampoo que abre demais a cutícula? É uma possibilidade. A outra possibilidade é a seguinte. De repente, esse cabelo dela, nesse dia, tava precisando de uma nutrição mais potente. Realmente, nutrição mais potente da Kerastase, gente, só são duas, tá? Que é a disciplina on relax e a mais nova, que é a máscara Intense Rich, na versão Rich, né? Que é a versão, assim, para cabelos grossos. Então, só essas aqui, elas trazem um efeito de maior nutrição. Então, são mais adequadas para cabelos que têm alta porosidade, tá certo? E aí, assim, a primeira questão é essa, do shampoo, né? A segunda questão, quantidade de produtos... Qual a máscara que você usou, né? Porque, assim, ah, todas as máscaras da Kerastase me trouxeram alta porosidade, mas quais foram as que você usou? Ou Kerastase, ou Joy, ou talaná, 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 qualquer marca, tá? Tô falando em Kerastase porque eu mostrei aqui o exemplo dos produtos. Mas, assim, por exemplo, o que é que pode estar acontecendo com essa visão que ela tá tendo de um cabelo poroso? É a visão que muita gente tem do efeito rebote de reconstrução e não sabe que é efeito rebote de reconstrução. Então, o segundo ponto é esse. Será que é um efeito rebote de reconstrução? Ah, Milena, mas eu sempre usei a máscara Intense, a versão antiga da máscara Intense achava meu cabelo super arrepiado. Então, assim, ela tinha proteínas e tal, mas meu cabelo ficava como se fosse com efeito rebote, sabe? Aquela outra, a Joy, com Moisture Recovery, que é aquela azulzinha, que muita gente acha que é hidratação ou então nutrição somente, tem uma carga muito alta de reconstrução. Uma carga muito alta de aminoácidos, de queratina hidrolisada, né? E vários outros ativos, peptídeos, etc. Então, ela me traz também esse efeito, assim, de cabelo arrepiadinho, que muita gente acha que o cabelo arrepiadinho ali é o cabelo poroso. Milena, como é que eu sei diferenciar se o cabelo tá poroso ou com efeito rebote de reconstrução? O cabelo poroso, ele é assim, ó. Acabei de... eu filmei isso aí hoje, gente. Meu cabelo tava desse jeito hoje. Então, isso é um cabelo poroso. É aquele cabelo opaco, né? Aquele cabelo que não tem brilho nenhum. Aquele cabelo, nossa, assim, tá, tá... Quase... ele tá com aquele efeito nuvem, negócio muito leve. Sabe? Então, esse é um cabelo poroso original. E olha que meu cabelo aí tava com creme para pentear, viu? Eu tenho usado um creme para pentear da Lola, enfim. Então, assim, essa é a tendência natural do meu cabelo. Então, se eu não for fazendo ali os tratamentos... Não falo de cronograma capilar, tá, gente? Mas eu falo assim, se eu não for fazendo ali os tratamentos realmente que baixam o volume do meu cabelo, que baixam realmente a cutícula, especialmente dessa minha área aqui de cima, que é a área mais porosa, minha amiga, vai dar errado. Quando eu cismo assim... Ah, não tive tempo, sabe? De realmente fazer um tratamento na minha semana. O meu cabelo, ele fica desse jeito, querida. O que é que eu tinha passado nesse meu cabelo aí, gente? Eu tinha passado aquela máscara da Cadivel, que eu falei pra vocês que eu trouxe resenha. Então, na tentativa de corrigir ali um pouco, sabe? Essa minha área aqui de cima, que eu não sentia, assim, que o efeito foi tão bom pra ela, nessa parte aqui mais virgem, Ah, eu passei mais creme para pentear, mas ainda assim não resolveu a minha questão. Então, imagina, se eu pego o meu cabelo do jeito que tava e passo aí um shampoo da seda, passo um shampoo, assim, muito limpante, sabe? E depois eu não venho corrigir essa porosidade aí com o acidificante, que pode ser, né, acidificante tem várias opções, já falei pra vocês. Inclusive até as ampolinhas lá da Alphapaf. Então, de repente, o cabelo dessa pessoa tá precisando desse processo de acidificação. Não necessariamente tá precisando fazer uma reconstrução, mais um processo de acidificação seguido de uma máscara potente de nutrição. As máscaras mais potentes de nutrição, elas vão trazer o quê? Pro nosso fio? Vão ajustar ali também a porosidade, porque vão deixar a superfície do nosso cabelo mais lisinha, né? Sem estar com aquele aspecto áspero, né? Pronto, nesse dia, se eu passasse a mão e colocasse, sabe, pra vocês, eu vi, parece um plástico o cabelo, sabe? Então, essa minha área aqui é uma área de skeb-re, isso foi de progressiva também. E tem essa alta porosidade também, porque eu vivo prendendo meu cabelo. Eu não tô usando corretamente aí, não tô usando sempre as minhas fronhas de cetim, tá certo? Então, eu entendo essa pessoa que falou dessa questão aí da Kerastase, eu entendo as pessoas que falam da Keraziz e tal. Então, de repente, não é porque trouxe a alta porosidade, mas sim, de repente, é um efeito rebote ou um shampoo que tá realmente trazendo, sabe, esse efeito aí de alta porosidade. Ah, Milena, então tem que usar obrigatoriamente a máscara e o shampoo? Não. Olha, antes de eu ter parceria, antes de eu ter canal, né, eu comprava só as máscaras da Kerastase. Alguns shampoos eu fui adquirindo com o tempo. E com o tempo também, eu comecei a perceber que, mesmo sendo Kerastase, nem todos os shampoos davam pra mim. Por exemplo, usar aquele shampoo Alixir Ultime, gente, aquele shampoo, ele sabe, ele desregula muito a minha porosidade. Então, se eu usar aquele shampoo obrigatoriamente, eu tenho que usar um acidificante, porque as cutículas ficam muito levantadas e, de repente, mesmo a máscara sendo Kerastase, Redken, Keraziz, mesmo sendo, sei lá, Amende, não vai trazer a correção, sabe, da porosidade do cabelo. Então, então tem assim, tem esses pontos, né? Já trouxe aqui um vídeo pra vocês de shampoos coringas, né? Todos os vídeos, assim, de shampoos favoritos, shampoos coringa que eu trago pra vocês, são shampoos que não trazem um ressecamento no meu cabelo, que não trazem esse desequilíbrio da porosidade. Lena, mas é ideal a gente ficar fazendo shampoo, a gente usar shampoo anti-resíduos, sim, shampoo anti-resíduos, né? Shampoos anti-resíduos são maravilhosos, por exemplo, eu tenho a indicação pra você aqui de usar o clabo, aquele clabo laranja, pra mim, ele é o melhor de todos, então ele limpa bem, sem ressecar, tem o Spada Keraziz, que assim, são shampoos extremamente maravilhosos, mas se você continua usando assim, ah, mas eu gosto de vela, ah, mas eu gosto daquele em fossa da L'Oreal, em fossa da L'Oreal, deixa, sabe, meu cabelo, meu Deus do céu, gente, eu já testei, não deu certo, inclusive, assim, foi uma versão antes dessa nova, né? Mas pelo que todo mundo fala, realmente, sabe, desregula muito, por exemplo, se eu ficar, eu amo aquele shampoo all soft da Hedkin, mas se eu ficar usando ele sempre, 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 ele vai me trazer uma alta porosidade, que aí eu vou ter que usar uma correção com um acidificante pra poder voltar, mas aí as minhas cutículas, na sequência, provavelmente usar, aí um shampoo que seja, uma máscara que seja mais nutritiva, certo? Então, assim, ah, Milena, então, assim, mas meu cabelo é fino, Milena, eu não posso usar máscaras muito pesadas, não precisa, né? Vou dar aqui um exemplo maravilhoso que eu trouxe esses dias, que tá no meu top 3 da Amende, né? Que é a Botanic Beauty Branca, gente, essa máscara, ela é maravilhosa, ela não vai pesar teu cabelo, não tem silicone, tá? Ela tem óleo aqui de moringo, óleo de moringa é um óleo, assim, que ele é do tipo que fica mais na superfície do fio, corrigindo essa questão da aspereza, da porosidade do fio, então essa máscara, ela é como se fosse uma hidratação, que não deixa efeito nuvem, ela é uma hidronutrição, nem é nutrição pesada, mas também não é hidratação, deixar o cabelo, sabe, muito leve, então ela é maravilhosa. A gente tem muitas opções nacionais, né? Pra substituir, os produtos importados, tem produtos importados que são mais do tipo prêmio, gente, por exemplo, a cronologista, ela é uma hidratação, ela pode, né? Gente que usa aí no couro cabeludo, etc, etc, mas ela é uma hidratação, somente isso, é uma hidratação que tem um alto poder com ácido hialurônico, não sei o que, mas é uma máscara muito boa pra quem faz escova. Se eu for usar a máscara cronologista no meu cabelo, ela pode sim me dar um efeito nuvem, especialmente se eu usar ali com o shampoo, que é aquele esfoliante, né? Que ele tem um poder de limpeza bem forte, o cabelo fica cantando, então ela pode sim me dar esse efeito nuvem. Então eu não tô defendendo a marca, mas assim, eu tô passando pra vocês aqui a minha visão, a minha experiência como consumidora, como pessoa que já usa produtos, né? De salão, aí ao longo de muitos anos mesmo, antes de criar o canal. Quando eu criei meu canal, eu tava saindo progressivo, então foi quando eu enfatizei ainda mais a minha relação, assim, com os produtos, sabe? De alta performance, tá certo? É, por exemplo, teve um produto, assim, que é de alta performance, que eu usei e não gostei, aquela máscara linha A da Neton, é um produto de salão, mas veio com a queratina tão forte, que pronto, me deu esse efeito, que a pessoa que tá do outro lado da tela pode ter visto, assim, como uma alta porosidade, mas não, era efeito rebote de reconstrução. O efeito rebote de reconstrução, ele é, deixa o cabelo bagunçado, mas o cabelo fica brilhoso. Então, se você perceber lá no meu vídeo, meu cabelo, até ele tem um certo brilho, né, acho que ele só não tem mais brilho por causa da parafina líquida, que foi tão over, aquela máscara realmente não foi boa pra mim. Uma outra experiência ruim que eu tive de efeito rebote super forte, aquela máscara laranjinha, vou deixar aqui, que é da Probelly, inclusive depois a Probelly entrou em contato comigo e me mandou até um outro kit, que é maravilhoso, mas meu efeito rebote foi tão forte, sabe, que assim, demorou, sabe, várias lavagens pra poder sair, porque não é só com lavagem que sai efeito rebote de reconstrução, entendeu, porque tá ali no núcleo do cabelo. Então, é isso, gente, assim, independente da marca, né, se você testou algum produto, será que esse produto, você não pode pegar assim, ah, Milena, eu usei aquele produto da marca Keraziz, não gostei, mas será que era o mais adequado pra aquele momento do seu cabelo? Você não é obrigada a saber, e justamente você não ser obrigada a saber, eu sempre deixo aqui pra vocês as minhas outras redes sociais, tem o Facebook, né, tem o Mense, já tem ali o direct, né, do Instagram, tem o meu e-mail, eu sempre deixo aqui pra vocês, vocês mandam a imagem do seu cabelo, diz assim qual a Proto, eu tenho que estar usando, que eu vou dizer ali pra vocês, né, eu não cobro agora nada, tá, gente, porque realmente, nesse momento, eu não tenho consenso que eu tenho um bebê, quando eles começarem a ir pra escola, que eu tiver mais tempo, pra me envolver, né, porque imagina, tu pagá-lo por um serviço, tá, sabe, offline, então, assim, eu sempre deixo aqui pra vocês, e vocês sempre mandam pra mim, eu ajudo vocês dessa forma, tá certo? então, assim, eu entendo a frustração, né, então, o saque aqui, está sempre aberto, saque de Milena Dominique, defender marca, loja, não é pra isso, é realmente pra entender a origem do teu problema, tá bom? Então, foi esse aqui o vídeo, gente, se eu te ajudei de alguma forma, deixa um like, né, se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário, se você já passou por uma situação assim, que eu vou adorar saber, tá, e vou adorar também te ajudar, pelos comentários, às vezes eu consigo ajudar, mas realmente, é mais quando eu vejo ali a imagem do cabelo, que a pessoa está usando, que eu vou começar a entender, né, aí o processo, tá certo? Então é isso, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!